Eu vou falar com seu pai pra namorar você E se ele não deixar a gente vai fugir Estou disposto a tudo, quero nem saber Sumo com você pra bem longe daqui Calma meu amor, não pode ser assim Temos que pensar antes de agir Sei que o meu pai não gosta de você Mas vai cair na real, vai ter que entender Eu sou um cara direito, trabalhador de respeito E seu pai ainda fala de mim Não esquenta com isso, ele só pensa em riqueza E acha que não é capaz de me fazer feliz E quando ele sonhar que você saiu comigo e se perdeu Não é mais aquela mocinha Vai querer matar você Vai, vai querer matar você Vai, eu não quero te perder Vai, vai querer matar você E eu não quero ficar Viúva tão cedo Vai, vai querer matar você Vai, eu não quero te perder Vai, vai querer matar você E eu não quero ficar Viúva tão cedo Eu vou falar com seu pai pra namorar você E se ele não deixar a gente vai fugir Estou disposto a tudo, quero nem saber Sumo com você pra bem longe daqui Calma, meu amor, não pode ser assim Calma, meu amor, não pode ser assim Temos que pensar antes de agir Sei que o meu pai não gosta de você Mas vai cair na real, vai ter que entender Eu sou um cara direito, trabalhador de respeito E seu pai ainda fala de mim Não esquenta com isso Ele só pensa em riqueza E acha que não é capaz de me fazer feliz E quando ele sonhar Que você saiu comigo e se perdeu Não é mais aquela mocinha Filhinha de papai Mimada de trancinha Vai querer matar você Vai, vai querer matar você Vai, eu não quero te perder Vai, vai querer matar você E eu não quero ficar viúva tão cedo Vai, vai querer matar você Vai, eu não quero te perder Vai, vai querer matar você E eu não quero ficar viúva tão cedo Vai, vai querer matar você Vai, eu não quero te perder Vai, vai querer matar você Eu não quero ficar Viúva tão cedo Salve, aqui é o MC Anderson do Sabuó Baixada Santista E eu acesso o DJ Ocado MC.zip.net DJ Ocado, o DJ que detona